Boa noite galera, boa noite a todos. Forte abraço, é nós por aqui de novo, descida ali para Baixada Sofrida, em cima da ponte aqui, em cima da Régis Bittencourt, trânsito parado, pensa no trânsito, paradeira, desde lá da entrada de São Paulo até aqui na descida da cidade. Estou passando aqui, deixo feio aí pessoal. Não sei o que deve ter acontecido aí para frente aí, mas deve ser horário de pico né, muito movimento horário dessa aí, pessoal saindo do serviço. Aí complica tudo aqui. Às vezes pode estar uma fila grande assim, mas pode estar tranquilo também. Fila grande, mas sem acidente, sem nada, o povo vai parando, vai parando, não vai ver, até normalizar o trânsito fica assim mesmo, complicado. Melhorando graças a Deus, melhorando o fluxo aqui, acho que não foi nada não. Rodoanel, sentido baixado aí, bem lento o trânsito aí. Vamos aí meio devagar, mas aí parou de novo. Ó o trânsito melhorou, liberou a pista aí, acho que não tinha nada não, era só muito fluxo de caminhão e carro. Estava desse jeito aí mesmo, parado tudo aí. Foi indo, foi indo, foi indo e virou, graças a Deus. Ó pessoal, agendamento marcado ali para 6 horas da tarde aí, 6 horas da noite né. Agendamento marcado aí, já liguei na transportadora, já agilizei uma carga para amanhã. Tenho uma chance de carregar essa noite aí, de madrugada eu posso carregar, ó. Vou fazer o carregamento do gesso ali no... Carrego para o batão ali de novo. Deus abençoe, corre tudo certo aí, que descarrega aí de noite aí. Ela está carregando de madrugada ali, está saindo cedo aí amanhã. Rodoanel aqui, olha que liga pessoal. Direcionado e apontado ali para o lado abaixado, a sofrida, poitiba. Mais uma hora dessa aqui, o trânsito é assim mesmo. Esse horário aqui, horário de pico, é esse horário e o horário de manhã. Agora são 6 horas da noite aí. Movimento tenso aí, ó. E a gente tem que trabalhar bastante a mente aí, tomar bastante cuidado aí. Principalmente ali na entrada de São Paulo ali, ali na Castelo Branco. Na entrada ali para o Morro do Anel ali, o fluxo é muito grande ali. Vai indo, vai indo, vai melhorando. Pensei até lá em Santos lá, mas está tranquilo. Mas creio que não. Creio que não, final de semana, pessoal descendo. Tem muita gente descendo, tem muita gente descendo para Santos aí. Para Santos, para as praias aí de litoral aí. Pachadas dos Antistas. Tem muita gente descendo no final de semana aí. O que ocorre o fluxo de carro aí, que o trânsito fica bem lento. Fica bem lento. Como eu falei, só tem que tomar cuidado aí. Olhar bem os retrovisores dos lados, porque... Ele mexe, os carros ficam num ponto cego aí. Porque debaixo do... A cabina ali do lado direito, do lado do carona ali. Muitas vezes você não veja se... Se acaba ralando. Letendo as rodas no... Dianteiro aí, em cima dos carros aí. Então é bastante... Bastante atenção tem que ter aí para... Para que não ocorre nenhum... Acidente aí. Não ocorre nenhum dano aí. Beleza, pessoal? Fica com Deus aí, pessoal. Daqui a pouco eu estou ali no... Na bachada ali. Fazer a marcação na ecopatia ali. E aguardar ali a liberação ali para... Poder descarregar lá no porto lá. Forte abraço, pessoal. Fica com Deus, tudo de bom. E... Esqueça de... Dar um like aí para nós aí. Acionar o sininho. Receber mais vídeos aí. Se inscrever no canal. Tá bom? Fica com Deus. Forte abraço. Forte abraço.